Quando eu falo nos meus stories, gente, muda a oferta, é isso que eu tô falando. Existem algumas formas de oferta que eu gosto de trabalhar e eu vou te passar elas aqui. Olha só, vamos abrir uma por uma aqui. Primeiro, existe uma oferta que a gente viu ali, inclusive, o pessoal fazendo. Compre uma, leve dois. Compre um, leve dois. O que é isso, tá, gente? Basicamente, você cria uma oferta onde a pessoa compra um produto e ganha outro. Às vezes, vai sair mais caro pra quem tá comprando, só que a percepção de valor é muito diferente. Entenda comigo uma coisa, valor é quanto o cliente paga. Desculpa, valor é quanto, custo é quanto o cliente paga. Valor é o que ele enxerga no seu produto. Então, pensa comigo o seguinte. Vem aqui. Aqui é um produto, esse produto aqui, basicamente, é um produto que está atrelado aos pets em si. Tanto cachorro quanto gato. É um sprayzinho. A pessoa tá vendendo aqui. Compre um leve dois por R$197,00. Ou compre três leve quatro por R$249,00. O que ela tá forçando? Ela tá forçando você a escolher a opção com ticket maior. R$249,00. Porque ela ganha em volume. E quando você faz uma oferta assim, você quer que a pessoa realmente enxergue mais valor do que realmente o preço que ela tá pagando. Então, o custo se torna segundo ponto. Agora, imagina o seguinte. Você vender na compra de uma garrafinha, ganha outra. E como que você faz pra fazer isso? Lá com o seu fornecedor, você vai mandar um chat pra ele? Você vai mandar. Olha só, eu tô comprando com você esse monóculo aqui. Eu quero que na compra de um você envie outro junto. Quanto você consegue fazer? O que o seu fornecedor vai fazer? Ele vai criar um link VIP pra você. Link VIP. Anota aí. Link VIP. Pedir para o meu fornecedor um link VIP. Lá no AliExpress mesmo. Ele vai fazer esse link VIP. Depois que ele fez esse link VIP, pra você, você vai adicionar ele na sua loja. Compre um monóculo, ganhe outro. Mas, Rafael, se eu pago R$70,00 nesse monóculo, se eu vender dois, vai ficar muito caro. Vai ficar muito caro. A questão é, pensa comigo, o produto, você compra ele por R$70,00. R$30,00 é o preço do produto. R$40,00 é o frete. Geralmente é assim, gente. R$30,00 é o preço do produto e R$40,00 é o frete. Certo? Então, se você levar dois produtos, dois produtos, você vai pagar R$60,00 de produto. E os mesmos R$40,00 de frete. E olha a margem acontecendo. Isso aqui vai te gerar um custo total de R$100,00. Dois produtos por R$100,00 ou R$1,00 por R$70,00. Concordam comigo? Dois produtos por R$100,00 ou R$1,00 por R$70,00. Caiu a câmera de novo, né? Azar. Agora eu vou fazer com a minha face aqui. Não quero nem saber. Vou fazer com o face aqui. Vai ser com essa câmera aqui. Não vou lá ligar a outra agora. Vou continuar aqui o raciocínio. Vou continuar aqui o raciocínio. Aqui já está o meu microfone. Depois eu vou lá e ligo ela. Tá? Mas olha só, gente. Vai sair R$100,00. Certo? Agora pensa comigo o seguinte. R$100,00. Eu pago por dois. E o meu cliente vê uma oferta gigante. Ele vê um apreço muito forte. Aqui eu iria vender talvez a R$139,00. Uma unidade. Para o meu cliente. Aqui eu vou vender às vezes a R$199,00. Ou R$197,00. Eu garanto para você que o seu cliente vai ver muito mais valor na segunda opção do que na primeira. Eu garanto, tá, gente? Eu garanto. Justamente porque você está dando valor, agregando valor ao seu produto. Olha, estratégia de preço. Está entregando ouro, hein? Exatamente, gente. Aqui a gente tem que entregar ouro mesmo. Para a galera fazer. Então fica aí uma dica. Rafael, eu não estou conseguindo vender o meu fone Bluetooth. Coloca dois. E tenta vender. Coloca dois aí para ver como é que vai ser. Rafael, o meu concorrente está vendendo esse produto. Será que eu posso vender ele? Pode. Coloca uma oferta e compre uma leve duas para você ver o que acontece. Às vezes é isso, gente. Quando a gente fala muda a oferta, não é pegar e falar que o monóculo, ao invés de enxergar 800 metros, ele enxerga mil metros. É você mudar isso, tá? Olha só. Compre um e ganhe um brinde. Na compra de um monóculo, ganhe um chapéu para caça. Ganhe um amuleto, ganhe uma bússola, ganhe um relógio tático. Não sei. Você consegue fazer isso. Link VIP. Link VIP. Tá? Compre X e ganhe um livro digital de receitas de dieta. Receitas saudáveis. Dicas para treino. Tem um aluno que ele vende. Um aluno não, desculpa. Um seguidor que me mandou. Que ele vende shorts. Aquele short que esses dias eu recomendei no canal, tá? Esse short. A galera, esses dias eu recomendei no canal um short que ele é 3 em 1. Ele é 3 em 1. E aí, esse aluno, ele vende esse short com um guia de treino. Um livro digital. Então a pessoa, ela vê lá uma imagem de um livro com guia de treino. Treino, seca a barriga. Treino, seca a barriga. Imagina assim. Imagina assim. Ah, eu vou te vendendo esse short aqui para você treinar. E eu vou te passar aqui 5 treinos gratuitos para que você possa secar a barriga nesse verão. A pessoa deve comprar só pelos treinos. E é o quê? Um e-book. É um guia. É um guia que você consegue fazer pegando referências de outro. Então aqui é um e-book. Adicionar junto. Na compra de um produto ganha um e-book. Ganha um guia. Isso é fazer uma oferta diferente. É fazer o seu cliente não enxergar o preço, mas sim o valor. É fazer ele enxergar valor. Certo? Agora, vamos para a parte final aqui. A semifinal, digamos assim. Já falamos de oferta. Quando eu falo nas minhas stories, gente, muda a oferta, é isso que eu estou falando. O mercado da loja da nova era, o mercado, ele se sofisticou e ele está mudando. E você precisa se atualizar junto. Certo? Você precisa fazer isso.